Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Hoje eu trouxe pra vocês um vídeo que vocês pediram muito, 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 muito aqui no canal Principalmente lá no Instagram, onde eu mostro tudo pra vocês sobre os produtos que eu recebo Os produtos que eu tenho, faço resenha, dou dicas e muito mais Então se você ainda não me segue por lá, faz favor de me seguir e não perder mais nada, tá bom? Vou deixar aqui embaixo pra vocês E eu trouxe pra vocês o tour pelos meus perfumes Gente, aleluia! Finalmente eu trouxe esse vídeo pra vocês Eu sei que vocês pediram muito, que vocês queriam muito ver o tour pelos meus perfumes E pra ser bem sincera, eu tava esperando um pouquinho pra trazer esse vídeo Por quê? Porque eu queria fechar 100 perfumes E aí agora esse mês já passou de 100 perfumes Como vocês viram no recebidos de março, só em março eu recebi mais de 12 Então assim, realmente eu tô recebendo muito perfume Porque é algo que eu tô gravando bastante pra vocês também Então acho que isso agrega pra criar conteúdo pra vocês Fazer resenha, dar dicas de perfumes também Então chega de blá 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 Se inscreve no canal, ativa o sininho e bora ver perfumes! E aí Música Gente, definitivamente eles não estão assim 100% organizados, tá? Que nem aqui eu tento separar body splash, mas eu já tenho mais body splash do que isso. Aqui eu tento separar minha coleção de coffee, mas a minha coleção já aumentou também, então tem um que tá aqui perdido. Aqui tem um dessa coleção aqui do Avon Surreal e aqui tem outros três, então eu realmente só tirei assim da caixa dos recebidos e coloquei aqui pra mostrar pra vocês. Depois eu vou organizar com calma, bonitinho, sabe? Então aqui tem um Grace, aqui tem outro, lá tem outro, então vocês vão ver que tá tudo meio perdido. E, principalmente, tá faltando espaço aí porque tem dois aqui que estão fora de... não tem casinha pra eles. Mas logo a gente resolve isso, eu já tenho outras caixas pra colocar também. E aí eu vou organizar. Então aqui, né, um tá até tombadinho porque ele ficou em cima da perninha do outro aqui. Mas logo vocês vão ver que eu vou organizar isso aqui. Aqui realmente eu quis mostrar pra vocês porque é um vídeo que vocês pedem muito, tá bom? E pra quem não gosta de perfume ou pra quem acha que é desnecessário ter tudo isso, é óbvio que uma pessoa normal, entre aspas, né, não precisa ter tudo isso. Mas lembrando que eu ganho perfumes porque eu trabalho com isso, então eu não compro os perfumes que eu tenho, tá bom, gente? Eu acho que se eu comprei... uma vez eu fiz um tour pelos perfumes aqui, eu vou deixar, inclusive, aqui no box de informações pra vocês. Eu acho que eu tinha duas caixinhas assim, ó, tipo, duas caixinhas, que era o que eu tinha comprado mesmo, que era meu. E a partir disso, todo o resto eu ganhei, tá, gente? Então aqui tem a coleção completa do Luna Todo... do Natura Todo Dia, que inclusive caiu até a tampa. Então, assim, realmente 90% do que tá aqui eu ganhei, tá bom? Porque é realmente meu trabalho. Espero muito que vocês entendam isso, porque sempre vem gente falar que isso tudo é desnecessário. E eu concordo, ninguém precisa de 100 perfumes pra usar no dia a dia, não. Desliguei a luz aqui das lâmpadas pra ver se fica melhor de vocês verem os perfumes aqui perto, pra não ficar tão iluminado. Então vamos lá, gente. Esse daqui é o Avon Surreal Sky. Eu vou fazer rapidinho, porque como vocês viram, tem muito perfume. Eu não vou falar o que eu mais gosto, o que eu menos gosto. Eu posso gravar um próximo vídeo dando a minha opinião dos meus preferidos, daqueles que eu não uso tanto. Então deixa aqui embaixo, se você quer saber quais são os meus preferidos, quais mais valem a pena e tudo isso. Eu posso fazer outros vídeos pra vocês. Então esse daqui é o Avon Surreal Sky. Esse daqui é o da Natura Una. Eu amo essa linha, gente. Quero fechar essa linha aqui da Una. Esse é o Artisan. Aí aqui tem o Avon Surreal Magic, que é um dos novos lançamentos da Avon, inclusive. E aí também tem aqui o Garden, ó. Avon Surreal Garden. Aqui eu tenho o Florata Flower Supreme, do Boticário. Também do Boticário eu tenho o Liss. Aqui, gente, eu tenho o Glamour Fever. Vocês vão ver que eu tenho outros perfumes do Glamour ali na outra cestinha, mas eu deixei esse daqui porque ele é mais novo nessa cesta. Então esses perfumes são os mais novos que eu tenho. Aí aqui é o Coffee Woman Fusion. Aqui eu tenho o Grace La Rose Sublime, da Rinode. Tenho aqui o Kayak Oceano, da Natura, que eu ganhei em parzinho com o Kayak Masculino, do Bruno. Aqui eu tenho o meu perfume preferido. Já vou falar pra vocês. Meu perfume da vida, o meu cheiro da vida é o 212 Sexy, da Carolina Herrera. Eu amo. Aqui eu tenho o Love Lily, que também é um perfume muito gostoso. O Instance, da Eudora. Ele tem um cheirinho bem marcante de baunilha. O da Mary Kay, que é o Modern Charm. E eu também quero o Modern Charm Glam, que é o novo lançamento deles. Aqui na segunda caixinha, eu tenho o Ciclo, que esse daqui é o Ciclo Kiss. Eu acho que é assim que chama. Ele é da Nacardoso. Tem o 212 New York. Ele não tem aquela partezinha aqui, ó. Tá vendo? Assim, mas que eu tirei porque tava ocupando muito espaço. Então tem os dois lados, né? Do 212 New York. Esse daqui é uma amostrinha. Então eu nem considero como perfume, porque é só amostra mesmo. Aí eu tenho o Luminata, da Avon. Que é esse. Aqui acho que são mais perfumes pequenininhos, assim, né? Esse daqui é o Petit Attitude, da Avon. E eu também tenho o Petit Attitude Bee, que é esse daqui. Um cheirinho docinho de mel, também da Avon. Aqui eu tenho o La Victoria, da Eudora. Agora lançou o novo, que eu já encomendei o meu novo, da La Victoria. Aqui eu tenho o da Mary Kay, At Play. Esse perfume aqui. Ele tá sem a tampinha, minha mãe que me deu. Esse daqui também é da Ana Cardoso, do Ciclo. Esse daqui é o Hello Hello. Esse daqui é o Ilia Secreto. Olha só, Ilia Secreto. Também foi minha mãe que me deu, já tá um pouquinho usado. E a minha mãe, a gente troca perfumes. Por isso que alguns ela me dá, alguns eu dou pra ela. Esse daqui é o My Lily, que é um Eau de Parfum também. Na nossa terceira caixinha, temos Avon Surreal Utopia. Esse daqui é uma amostra grátis também, desse Narciso Rodrigues For Her. Esse daqui é o da Lancome, o meu idole da Lancome. Eu amo esse perfume. Esse daqui é o Incandescence, da Avon. Um cheiro de princesa maravilhoso. E também tem o Incandescence Enjoy, que é esse laranja também, da Avon. Tenho esse daqui, que é o Essencial. Ele é... Gente, nem sei que marca é isso. Acho que é da Natura, tá? Não tenho certeza que não tem a marca aqui. Esse daqui é o Far Away Rebel e Diva, da Avon. Um dos lançamentos da marca também. Aí aqui eu tenho o Dazzle. Esse daqui é o Dazzle Champagne, muito gostoso. Esse daqui é o Florata Love Flower. Esse daqui é o Florata Red. Maravilhoso. Aqui é a coleção do Coffee, então. Coffee Woman Duo. Aqui é o Coffee Woman Seduction. Aqui é o Coffee Woman Sense. Aqui é o Coffee Woman... Aqui é o Coffee Coffee, normal. Esse daqui é o tradicional mesmo. O primeiro, acho que tem da linha. E aqui é o Coffee Paradise. Agora vamos para os Body Splashes, que eu amo, amo, amo. Aqui, gente, eu tenho algumas dessas... Desses perfumes águas marinhas da Maca Paris, aqui, de Parfum. Então, eu tenho esse. Até já vou mostrar os outros dois que eu tenho, que são esses dois aqui. Eles são perfumes inspirações, sabe? Contratipos. Esse daqui é o Preciosa. Mostra lá em qual esse perfume é inspirado. Eu não lembro de cabeça, mas tem o Preciosa. E tem também esse da Denise Bortoletto. E todos esses da Maca Paris são perfumes inspirados em perfumes importados. Agora sim, vamos para os Body Splashes. Esse daqui é o mais novo que eu tenho, que é Nóz Pecã e Cacau, da Natura Todo Dia. Esse daqui é o meu preferido, que é o Manga de Rosa e Água de Coco. Manga Rosa e Água de Coco. Mirtilo e Framboesa. Pêssego e Flor de Pera. Esse daqui é Amora Vermelha e Jabuticaba. Esse daqui é o de Cereja e Avelã. Ele é uma edição especial de inverno. Inclusive, está voltando agora na revista. Esse daqui é o Lima e Flor de Laranjeira. Framboesa e Pimenta Rosa. Esse daqui é o de Macadâmia. Esse daqui é o de Flor de Lis. E esse daqui é o de Algodão. Ó, Algodão. Então esses são os meus da Natura Todo Dia. Lançou mais um, que é de Flor de Maçã. Eu também já encomendei. E tem mais um outro lançamento, que eu também vou encomendar no próximo ciclo, porque eu quero ter toda a coleção. Agora, do Boticário, eu tenho Sol e Água Fresca. É muito gostosinho esse daqui também. Tem o Jardim de Sol, que é uma edição de verão. Então só tem pra comprar quando é verão. Tem o Beijinho, dessa linha Cuide-se Bem. E eu tenho dois dessa linha Dreams, que esse daqui é o Amor Noir. Muito gostoso, um dos meus preferidos, tanto que é um dos mais usados. E também, dessa linha Dream, tem o Viagem Encantada, ó. Vamos pra nossa quinta caixinha. Aqui eu tenho o Curtidas de Humor. E esse Humor de Salto Alto, que eu também soube que era uma edição especial. Então sempre que tem perfumes de edição especial, eu gosto de escolher. Porque aí eu tenho, né? Ele sai de linha, mas aí eu já garanti o meu. Tenho também esse da Capricho aqui, antiguinho, que é... Tenho superpoderes. Aí eu tenho também esse Africaníssima, da Make B. Tenho esse daqui, Modern Asia, também da Make B. E também da Make B, só que eu perdi a tampinha, eu tenho o Universe, que é o meu preferido. Só que ele também saiu de linha, e aí eu não consegui garantir mais um, mas ele é meu preferido. Tanto que eu deixo ele no finalzinho e tento economizar ao máximo, porque não tem mais dele. Aí aqui é um body splashzinho colorido... colorido não, com um brilhinho, sabe? E ele é corporal também, então ele é um spray iluminador corporal. Mas ele tem cheirinho, então eu deixo aqui. Aí aqui eu tenho, então, o Glamour Diva, que eu falei pra vocês que eu tinha mais perfumes da Glamour, né? Então eu tenho o Glamour Diva, o Glamour Normal, que é o tradicional. E tenho também esse Glamour Love Me, que eu ganhei da minha tia de aniversário. É muito gostoso também, adoro ele. Aí temos o quê? O Dazzle, esse daqui, ele não tem nome, sabe? Tipo assim, ele tem nome, mas ele não vem no frasco, que nem aquele outro que era o Champagne. Ele só vem escrito Dazzle, ele não vem o nomezinho assim, mas não lembro qual é esse, mas é da Renaudet. Esse daqui também é da Renaudet, que é o Eterna Newt. Tenho esse daqui que eu ganhei da Cacau Show, num brindezinho de Dia dos Namorados. Love Shock, by Cacau Show, é um perfume com cheirinho de chocolate. Aí eu tenho aqui meu Egeo Dolce, que é o Egeo mais docinho que tem. O Egeo Dolce Colors, que ele é mais fresquinho. E aqui o meu Egeo Red, muito gostoso também. Aí aqui, um dos mais novos que eu tenho também, o mais novo do Boticário que eu tenho, é esse da Cuide-se Bem, Boa Noite, que é um Body Splash. Aqui eu tenho esse hidratante, porque ele é parzinho com esse da Victoria's Secrets aqui. Então, na verdade, geralmente eu até deixo eles juntos, mas eu já mostro pra vocês. Aqui o Grace Midnight, que é um dos perfumes, o perfume mais premiado da Renaudet. E aqui eu tenho esse daqui, que é o Herstory da Avon. Aqui na penúltima caixinha, eu vou mostrar antes os Body Splashes, que inclusive são bem recentes, recebi no mês passado. Esses aqui são da Avon, ele é o mix de alfazema e sândalo. Também tem o mix de chipre e capim-limão. E também tem o meu preferido, que é o mix de lavanda e baunilha. Aí eu tenho aqui, que eu mostrei pra vocês, da Victoria's Secrets, esse Pur Seduction. Aqui é o hidratante da mesma linha, eu deixo junto. Eu não deixo nenhum hidratante aqui, mas eu deixo esse. Aí eu tenho esse perfume aqui, que é o Confidence Carmin, da Abelha Rainha. Acho que é o único perfume que eu tenho da marca. Aqui tem esse Body Splash desodorante corporal. Eu comprei, se eu não me engano, tipo na Riachuelo, na Renner, sabe? Da Bi... Acho que é assim que fala, Bi-U. Tenho esse daqui de baunilha, Obsessão por baunilha. Ele é bem docinho, da Eudora. E também tenho, gente, esse daqui, que é o Elegante Kashmir, também da Eudora. Ele também é docinho. Aqui, gente, eu tenho o Lado Rosa da Vida, da, quem disse, Berenice. Gente, isso daqui é pré-histórico, tá? Ele é o Conectada da Natura Faces. Então, nossa, essa embalagem aqui deve ser de R$1.800, mais ou menos. Ele quase não tem mais. Eu mais guardo pela embalagem mesmo. Aqui eu tenho o meu Pur Blanca Original. Aqui eu tenho esse perfume Ciel, que eu recebi da Glambox. Nem sei que... Nem conheço a marca, Ciel. Aqui eu tenho esse Spot For Her, da Rinode. Ele é lindo a embalagem, olha que bonito. Fica uma taça. Aí eu tenho o Love Lily, que ele é branquinho, assim, porque ele é hidratante. É uma bruma hidratante. Aí, ó, ele fica branquinho. Aí eu tenho também, gente, o Loomis Amour, da Eudora, que é esse aqui. E por último, gente, esse Body Splash, que eu uso bastante pra passar no pijama, antes de dormir, que é o Sexy Girl. Tenho mais essa caixinha aqui pra mostrar pra vocês. Esses aqui são os meus mais novos da Avon, que são os lançamentos, que é esse Blue Lotus aqui. Ele é bem floral, bastante flor de... Cheirinho de flor de lotus mesmo. E esse daqui que lembra o Giovanna Baby, que é o Pretty Blue. Pretty Blue. Então aqui eu tenho alguns outros perfuminhos, gente. Vamos lá. Esse daqui é o Lua. Sol. Esse daqui é o Sol também, da Natura. Eles fazem, tipo, conjuntinho, sabe? Aí eu tenho o outro Grace, que é esse daqui. Eu tenho o Midnight. Tenho o La Rose. Esse daqui é o tradicional mesmo, da Rino D. Esse daqui é um dos meus preferidos da vida, que é o Divini Caviar, do Boticário. Maravilhoso esse perfume. Aí eu tenho o Rubra, que ele é muito parecido ao Rubra, Auriem Rubra. É muito parecido com o 212 Sexy, que é meu preferido. Tem a mesma pegada, assim. Muito gostoso, muito bom mesmo. Aí eu tenho o Elize, do Boticário, que é um Eau de Parfum, que é bem marcante. Ele é bem forte. O lançamento da Mary Kay, que é o Blush Scent. Esse daqui é da Eudora, maravilhoso. Que é o Eudora Rouge, que é um Eau de Parfum também. Esse daqui é mais um lançamento da Avon, que é o Solar Narcísios. Também da Avon, maravilhoso. Temos aqui a duplinha Diva Noite, que é da Eudora. Então esse daqui é o da noite. E esse daqui é o Diva Normal, né? E o da Eudora Miss Florale, gente. E pra finalizar, em primeira mão pra vocês, acabei de resgatar da minha caixa de recebidos. Agora é de abril. Esses perfumes da Thier. A Thier, eles são perfumes contratipos. Perfume contratipos são perfumes inspirados em fragrâncias importadas. Então esse daqui, gente, ele é inspirado no Yes I Am Cacharel, que também é da Thier. E ele é inspirado em Miracle. Quem conhece esses perfumes gringos? Aí esse daqui é de 30ml. Esse daqui é de 120ml. Esse daqui é de 30ml, que é também da Thier. Esse daqui é inspirado no perfume Woman, da Ralph Lauren. E esse daqui é inspirado no Miss Dior Cherie, da Thier, né? Então ela faz assim as fragrâncias, ela tem as fragrâncias inspiradas nos perfumes importados. Que nem esse daqui, né? Que é da Miss Dior. Então assim, se tu quer o Miss Dior, tu não tem condição de comprar. Ou tu quer experimentar a fragrância pra tu ver se gosta antes de comprar o original. Dá de comprar o contratipo, que é muito mais barato. Então é isso, gente. Agora sim, não sei se vocês contaram os perfumes aí. Eu não contei, mas eu sei que tem mais de 100. Então esses são os meus mimos, gente. Meus perfuminhos, meus amores. Espero que tenham gostado. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do tour pelos meus perfumes. Eu sei que foi rapidinho, mas era mais pra mostrar pra vocês quais que eu tenho. E coisa assim, né? Pra vocês realmente ficarem por dentro. É um vídeo que vocês sempre pedem pra mim. Principalmente lá no Insta. Então eu espero muito, muito que você goste. Já pego o link, manda pra uma amiga conferir o vídeo também. Isso vai me ajudar muito a divulgar o vídeo, tá bom, gente? Se inscreve no canal. Não deixa de me seguir lá no Insta também. Um super beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!